Eu tenho um cachorrinho chamado Romar Ele bate, 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 pão, brilhão Ele é um mocinho e muito brincalhão Ele rola, rola pelo chão Bem rápido! Rola, rola, rola pelo chão Rola, rola, rola pelo chão Bom dia, pessoal! Bom dia! Bom dia, Tia Reconinha! Bom dia! Bom dia, Tia Valdeinha! Bom dia! Estamos de volta! Hoje é quarta-feira! Boa tarde! Boa tarde também para os colegas da tarde! Vai lá, Tia Valdeinha! Vamos cantar a nossa música do dia! Cantamos felizes a noção do dia Hoje é quarta-feira, dia de alegria Quarta-feira é o dia da semana E como eu sou bacana, eu gosto de estudar Terebê gotta la, lá, lá, lá Terebê gotta la, lá, lá, lá E aí! A música do bom dia, gente! Vamos lá! Bom dia, bom dia, bom dia Hoje eu estou tão feliz Bom dia, bom dia, bom dia Meu coração é quem diz Bom dia, bom dia, bom dia Vamos sorrir e cantar A natureza é tão bela Que nos ensina a amar Bom dia E boa tarde, amor Vamos lá fazer nossa oracinzinha Bom dia, papai do céu A nossa aula já vai começar Nós queremos que o Senhor venha conosco gritar A pessoa, papai, a mamãe, os coleguinhas As minhas professoras Amém Que maravilha Hoje a aula minha vai ser de português Coordenação contura, tá certo, mamãezinha? Vamos mostrar aqui um recurso Para vocês fazerem Com as suas crianças em casa Tá certo? E postar no Instagram da escola, tá? Tia Lequinha Tia Rosângela Tia Valdene vai mostrar para vocês agora Muito interessante Ela vai trabalhar A coordenação motora Também a concentração, tá? Vamos lá Dá tempo ainda A mamãe pegar o macarrão lá Na cozinha Pega o macarrão da mamãe Um monte de pedacinho de macarrão Muito bem Coloca aqui no isopozinho Né, Tia Lequinha? É Onde que? Ah, olha Que legal As crianças adoram Vão adorar fazer Vamos lá, Tia Lequinha Ajuda a Tia Rosângela Pode colocar na massinha, tá certo? Se não tiver o isopoz Você pode colocar na massinha Vai, Tia Lequinha Colocando bolinhas Vai, Tia Rosângela Ajuda aí E as bolinhas Pode ser bolinhas Pode ser o macarrãozinho É de rodinha, né? Coladinha, tá certo? Aí a criança vai tentar Colocar aqui, ó Encaixar Olha aí Que legal Que legal Viu? Olha Olha Eles vão amar Quando nós voltarmos A nossas aulinhas Vai ter muita novidade Com a Tia Lequinha A Tia Rosângela E a Tia Valdinha Vai fazer com vocês Tá bom? Olha que legal Antes disso Vocês ficam fazendo em casa Com a ajuda da mamãe Tá bom? Em casa Logo, logo Estaremos de volta Deus quiser Estamos com muita saudade Dessas crianças Olha a Tia Lequinha Olha a Tia Lequinha Que bom Que bom Que bom Que bom Que bom Que bom Uma foto Que vocês fizeram Com o aluno Tá bom Seu filhinho Tá bom No Instagram Um recurso legal Coisa Coordenação Vai ter um aluno Vai ter um aluno Vai ter um aluno Aqui também Tia Lequinha Vamos cantar uma música Do Tia Lequinha Bota a mãozinha pra trás Onde está minha mão Eu estou aqui Onde está minha outra mão Eu estou aqui também Como vai você? Eu vou muito bem Pois agora vou embora E eu também Tchau 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 meus amores Até a próxima aula Tchau Tchau Tchau, tchau.